Antes de você falar da chegada de vacina, quer dizer, ninguém nunca se preocupou, Sandro, antes em saber quem é que fazia a vacina do Zé Gotinha, de paralisia, ninguém nunca perguntou a marca. Eu duvido que alguém chegue no posto e pergunte a marca e quem fabricou, né? Então é um absurdo o negócio de escolher vacina, né, Sandro? Ô, Luaris, eu estava até assistindo a doutora Luana falando anteriormente também, as vacinas que estão disponíveis, elas estão aprovadas pela Anvisa, né? A Anvisa tem um respeito internacional com relação aos seus processos e essas vacinas estão todas autorizadas, aprovadas com eficácia, enfim, garantida com relação a esse processo. A gente lembra que a vacina nunca é 100% de eficácia, mas, enfim, ela tem o mínimo exigido pela própria Organização Mundial de Saúde para sua utilização, né? E sem contar que além da aprovação da Anvisa, né, que é o órgão brasileiro, né, são vacinas que já passaram por aprovações praticamente no mundo inteiro, né? Sim, na grande parte dos países, sim. A gente tem até estudos recentes do uso da Coronavac tanto no Chile como na Turquia com um número bastante importante e na própria perspectiva de proteção da população, da proteção coletiva, né, que acaba sendo o mais importante quando a gente pensa na estratégia da vacinação. Falando em estratégia, chegaram vacina e tem mais vacinas programadas para chegar, né? A gente tem vacina chegando hoje, vacina chegando amanhã. O total de doses entre AstraZeneca, Pfizer e Janssen é de mais de 270 mil doses de vacina. Então, um reforço bastante importante aí chegando hoje e amanhã para ser repassado para os municípios e para essa vacina chegar no braço aí dos cidadãos goianos. O governador garantiu que até setembro, né, os goianos com mais de 18 anos serão vacinados. Você acha que vai dar tempo de vacinar todos os goianos até setembro? Ô, Lóris, a grande compra do Ministério da Saúde, que foi da vacina da Pfizer, tem a maior previsão de entrega agora para agosto e para setembro. Então, a gente acredita que sim, se não tiver nenhum problema operacional, é possível sim isso acontecer. Tem muita vacina chegando, a gente tem observado isso, que tem chegado vacina duas, às vezes até três vezes por semana aqui. Então, a lógica é que isso possa acontecer sim, da forma mais rápida possível. A gente tem aquela grande questão, a vacina chega aqui via secretarista, estadual, imediatamente já é distribuído para os municípios, os municípios já estão prontos para fazer essa vacinação, porque eu acho que é o maior desejo das pessoas agora no momento, né? Agora, já tem alguns municípios que a população já foi quase toda vacinada? Porque tem município que não tem tantos habitantes assim, né? Já tem municípios bem avançados, Sandro? O Lares tem sim, isso varia um pouquinho, conforme a própria estratégia do município, mas a lógica que a SES tem trabalhado aqui é da gente ter um certo padrão. Por que eu te falo isso? Repetindo até aquilo que eu coloquei anteriormente também, a vacinação é uma estratégia coletiva, então não adianta eu ter um município vacinando 25 anos, e o outro município está vacinando 35, 40 anos. A lógica é que isso seja o mais equalizado possível dentro desses municípios para a gente atingir a proteção coletiva, que é o grande triunfo da vacina. E eu ando com tanto ranço de politicagem, que eu ando comentando muito pouco sobre política, meu estômago embrulha com algumas coisas que a gente já está vendo aí. Inclusive, por causa dessa politicagem, a gente vê pessoas comparando municípios. Gente, Goiânia tem um milhão e meio de habitantes, aí você vai numa cidade pequena, tem lá 10 mil habitantes, tem 5 mil, 2 mil habitantes. Como é que você compara as pessoas com 30, 40 anos de idade de Goiânia com a cidadezinha que tem 10 mil? Então, assim, a sensação que eu tenho é que tem pessoas que parecem que vão emburrecendo no sentido de fazer avaliação, de ter bom senso. Então, fica comparando. Ah, mas a cidade tal já está vacinando tal idade. Ah, gente, compara Goiânia, Aparecida, Aparecida tem Anápolis. Pega essas cidades com muitos habitantes, você vai comparar com uma cidade que tem 2, 3 mil habitantes. Pelo amor de Deus, gente, a inteligência nunca fez mal a ninguém. Nunca fez mal a ninguém. Desculpa o taco que está lá. Sandro, qual é a anotação para as pessoas? Você viu que hoje eu estou daquele jeito, viu? Lóris, eu só vou aproveitar e complementar também. A gente tem que lembrar que os grandes municípios são onde estão os maiores serviços de saúde. Então, só se a gente pensar a vacinação de profissionais de saúde, já traz essa explicação, né? Que não dá para seguir a mesma velocidade. Uma coisa é eu fazer vacinação no município de 5 mil pessoas, outra coisa é comparar com Goiânia, um milhão e meio, com grande parte da estrutura hospitalar do Estado aqui na capital. Enfim, então essas questões aí bastante importantes também.